Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Mercado Pago. Acabou de chegar fresquinho para a gente aqui no canal o meu novo cartão do Mercado Pago e você observa que não tem o seu nome, não aparece o nome, ele é totalmente liso com a tecnologia contactless por aproximação, logo atrás do cartão tem o QR Code e também as informações para desbloqueio do cartão do Mercado Pago. Então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Gente, o Mercado Pago lança esse cartão aqui de débito, onde você pode usar ele na tecnologia contactless por aproximação. Alguns clientes ainda tem o seu cartão de crédito pré-pago, onde também você pode usar em sites nacionais e internacionais e quando você recebe então o seu cartão de débito, você pode usar ele simples assim como um cartão de crédito. Também na versão virtual e de débito na versão física. É um cartão totalmente show de bola, bonitão, novo design, o cartão tem essa logomarca do Mercado Pago. Ele é um azul em volta do cartão, totalmente bonito e preto brilhoso aqui, Black Piano, nas letras escrito Mercado Pago, né? Você pode ver que ele brilha, o preto Black Piano, nas palavras Mercado Pago. E um preto fosco logo abaixo da marca Mercado Pago. Um cartão muito bonito, o chip é um mini chip, né? Com a tecnologia contactless por aproximação, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho o aplicativo e eu quero testar com vocês. Para fazer o primeiro uso do cartão, eu vou explicar como que funciona, tá certo? Vamos acompanhar então sobre o aplicativo. Na tela inicial você está vendo o saldo, você está vendo o nível 6 do mercado pontos, que é as compras que você faz junto ao mercado crédito. Então você vai ganhando pontos e transformando aí, então, em benefícios para vocês. O dinheiro parado na conta rende 100% do CDI, mais que a poupança. E logo abaixo você está olhando, peça seu crédito pessoal. Para mim está aparecendo R$1.600 hoje, mas não foi atualizado. O valor é R$3.600, meu novo limite de empréstimo do Mercado Pago. Taxa de juros no meu caso é 6%, mas depende de cliente para cliente, varia. Então, o score para score, comportamento por cliente. Pode ser que para um cliente é 2%, 3%, 6%, 10%. Então, cada cliente tem um perfil, cada cliente terá uma taxa de juros diferenciada, tá certo? Então, esse daí é o meu crédito do limite do Mercado Crédito. E logo abaixo você está vendo aí um cartão mostrando ele totalmente preto, que é esse cartão aqui. E você está lendo, então, cartão de crédito do Mercado Pago, tá? Logo quando eu clico nele, ele abre, então, o preto e embaixo o azul. O azul seria para comprar na internet, tá? E o preto para eu usar em lojas físicas, tanto pelo chip, tanto pela tecnologia contactless. Já já vou testar para vocês. Se eu clicar no cartão, vai aparecer, então, uma parte do cartão, conforme vocês estão vendo aí. E eu posso bloquear o cartão, definir os valores de saque, alterar a senha e cancelar o cartão. Nesse botãozinho azul, que você está vendo aí, está assim, use na função débito. Esse cartão ainda não é um cartão de crédito, tá certo? Então, ele é somente para cartão de débito. Então, sempre que usar, é um cartão pré-pago de débito, tá certo? Bem, se eu clicar, então, no azul, vai pedir, então, a minha senha ou a digital, no caso, dados para comprar na internet. Você tem o valor disponível. Na sua conta, adicione mais dinheiro, caso faça uma compra maior. Então, está informando que eu tenho um saldo na minha conta do Mercado Pago. Então, eu vou usar esse cartão aqui, vai aparecer o número do cartão, vai aparecer meu nome, a validade e o código de segurança. É interessante que vocês digitem, copiem, está vendo, vai aparecer copiar. Você pode copiar o cartão, você pode copiar o nome e pode copiar o código de segurança, a validade e você vai digitar, então. Está certo? Então, este é o Mercado Pago, o cartão de crédito para usar na internet. Está certo? E eu posso bloquear o cartão e cancelar o cartão também do Mercado Pago. Eu posso fazer 25 TEDs grátis dentro da conta digital do Mercado Pago e posso também fazer saques nos caixas 24 horas e posso transferir para contas do Mercado Pago e o dinheiro cai na hora, tá? Então, eu posso fazer várias transferências entre contas do Mercado Pago e o dinheiro cai na hora, independente do dia e da semana, tá? Então, realmente, o sistema é muito legal nesse sentido, tá bom? Eu posso pagar por QR Code nas maquininhas do Mercado Pago, eu posso transferir dinheiro para qualquer tipo de banco, qualquer fintech. Eu posso sacar nos caixas eletrônicos sem o cartão e pagar R$9,90 de tarifa e posso sacar com o cartão também nos caixas 24 horas e vou pagar uma tarifa também de R$9,90 com o cartão. Sem o cartão R$9,90 com o cartão, eu pago R$9,90 também. Eu posso adicionar dinheiro através do cartão virtual Caixa Tem, através de TEDs de outros bancos para a conta, acredita no mesmo dia, pagamentos na lotérica, então eu posso acreditar na mesma hora o dinheiro depositado nas lotéricas e também eu posso gerar boletos de um a dois dias que eu posso fazer também junto ao Mercado Pago nessa conta digital que é fantástica, tá? Recarga, tá com promoção, bônus, né? Junta a recarga. Quando estiver disponível para você uma linha de crédito, vai aparecer no menu Novo, Ativar Crédito. Você vai clicar aqui então, vai ativar o crédito disponível na sua conta do Mercado Pago, no caso do meu, R$3,600. É o valor que está disponível para mim, conforme eu já mostrei para vocês aí na tela do vídeo, tá certo? E esse crédito eu posso fazer o que eu quiser com ele, eu posso transferir o dinheiro, eu posso usar ele na conta, pagar contas, pagar por QR Code, eu posso fazer o que eu quiser. O dinheiro está na conta, você faz o que você quiser, porque ele é uma conta digital e é um empréstimo que você fez, que está disponível para você usar da forma que você achar melhor, tá certo? Gente, são tantos serviços que tem no Mercado Pago que eu ficaria aqui fazendo vídeos com duração imensa, né? De horas. Para falar do Mercado Pago, resumindo para vocês que querem ter uma conta digital totalmente grátis, sem tarifa, o Mercado Pago também está à sua disposição. E ele emite o cartão totalmente grátis, sem nenhuma anuidade. Lembrando que o cartão tem o virtual e tem o cartão de débito, que é esse daqui. Vamos testá-lo então na maquininha, a minha parceirinha aqui, a minha Moderninha X. E lembre-se, toda vez que chegar o cartão para vocês, no caso esse modelo, você precisa primeiro usar ele na versão chip. Se você usar ele na versão contactless, não vai passar, vai dar uma falha, vai dar um erro. Para mostrar para vocês que o cartão está bloqueado, para uso, primeiramente tem que ser através do chip. Então, eu vou fazer um teste para vocês aqui, de R$1, usando por aproximação. Como eu não usei ele ainda, não inseri ele aqui na maquininha pela tecnologia do chip, então ele vai dar uma falha, tá bom? E eu vou colocar débito, que ele é um cartão de débito, e vou aproximar pela tecnologia contactless. Falha de processamento não autorizado, utilize o chip. Então, esta é a informação que você vai receber quando for usar o cartão do Mercado Pago, se não tiver o primeiro uso em chip. O primeiro uso do cartão precisa ser com chip. Você precisa inserir na sua maquininha o chip para desativar, então, a tecnologia contactless. Então, isso vem escrito também no aplicativo quando você recebe o cartão. Desbloqueou o cartão, você inseriu o cartão na maquininha, você vai estar habilitando também a tecnologia contactless por aproximação. Vocês viram que eu fiz um teste inserindo o cartão no débito, usando o chip, e vocês viram que, então, neste momento, se eu for comprar em outro lugar, eu posso, então, aproximar o cartão e pagar pela tecnologia contactless por aproximação. Muito fácil, muito simples assim. Se você tentar usar o cartão sem inserir o chip, você não vai conseguir passar. Vai dar essa falha que deu, conforme eu mostrei no início da nossa demonstração aqui no canal. E, como exemplo, eu usei a minha Moderninha X, a nossa parceirinha aqui do nosso canal, a Moderninha X, que parece até mesmo um celular. O link desta maquininha também está aqui embaixo do vídeo. Gente, está aí para vocês a novidade do Mercado Pago, mais um cartão de débito lançado aí no mercado, porém, agora, mais moderno, mais bonito aí, que é o cartão do Mercado Pago, na versão débito, com a tecnologia contactless Visa Internacional. Aqui, nosso canal, cartões de crédito, alta renda, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês são membros do canal, membro iniciante, membro pleno alta renda, membro ama o alta renda e membro sou black card luxo do nosso grupo do WhatsApp. A todos vocês, meu muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho